Já de volta com SBT Interior e dias de muito calor e com pouca chuva estão entre os principais desafios dos produtores agrícolas no interior paulista e a queda na produção no campo reflete nos preços e também na qualidade dos alimentos nos supermercados Com esse sol até as vacas estão procurando uma sombra em meio a tanto calor o problema é que as altas temperaturas afetam diretamente na produção de leite Nesta fazenda em Aracatuba, no interior paulista, o Paulo tem notado a diferença na hora de tirar o leite Segundo ele, a seca do pasto faz com que a produção diminua significativamente Choveu pouco, chovia 5 milímetros, 3 milímetros e o calor é intenso aí as vacas não saiam para pastar, mesmo colocando comida no coxo elas entravam na sombra e não queriam nem saber da comida e isso refletia lá no outro dia cedo na ordenha Outro setor que também sofreu impacto foi o do plantio de soja Por causa do calor, a plantação já começou atrasada e metade da produção foi perdida De acordo com o agricultor, as baixas na produção do leite e da soja ficaram entre 15% e 20% nos três últimos meses do ano passado Nesses últimos anos, pelo menos aqui na região, as chuvas estão vindo em baixo volume Então, o solo não tem uma quantidade de água acumulada Então, por isso que com poucos dias a planta fica estressada de novo porque não tem água suficiente no solo para nutrir ela E a queda na produção no campo reflete diretamente no bolso dos consumidores É que a escassez na oferta dos produtos agrícolas faz com que os preços aumentem aqui nos supermercados Subiu muito o preço, triplicou, não só dobrou, triplicou Subiu muito o preço? Subiu, muito, muito mesmo Quando dá uma operadinha a gente fica um pouco assustado Para amenizar os impactos da falta de chuva e das ondas de calor extremo a orientação aos produtores a usar a tecnologia como aliada A agricultura 4.0 que a gente diz, realmente é utilizando ferramentas de monitoramento meteorológico E realmente o produtor consegue estar escolhendo momentos mais corretos de uma semeadura Olhando momentos mais corretos para uma entrada de uma aplicação de um defensivo ou de um governo defensivo em pragas Existem ferramentas agronômicas, né? É sempre importante estar com acompanhamento de um agrônomo Com acompanhamento de um time técnico Esteja realmente obra a obra com o produtor Para que minimice realmente todos os riscos aí Dessas ebérias climáticas